Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria Online, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 13 Visualização A grandiosidade do homem reside em seu poder de pensamento. Blayze Pascal A visualização é um dos processos mais poderosos e mais úteis para realizarmos o sucesso que desejamos na vida. Como tão habilmente afirmou ela Willer Wilcox. A coisa que você mais deseja espera ao longe. Envolta em silêncios, invisível e entorpecida. Essencial para sua alma e sua existência. Viva a altura dela, chame, e ela virá. Como diretor executivo da Fundação Napoleon Hill, tenho meu escritório no campus da Universidade da Virginia Wise. Um dia um visitante me perguntou, como você aguenta aquele barulho de obra? Eu havia me condicionado a não ouvir os barulhos da obra ao lado, onde estavam construindo um alojamento para 116 alunos. De certa forma, podemos aprender a ver o que queremos ver, mas o ponto importante de sermos capazes de ver o que queremos ver é o que fazemos depois de vislumbrar um caminho melhor. Um provérbio japonês afirma com inteligência, visão sem ação é um devaneio. Ação sem visão é um pesadelo. Descobri que o que alguém recebe como compensação se refere ao tempo e às obrigações que desempenha no presente, mas os maiores salários são pagos àqueles que têm visão de futuro. Passei 38 anos no setor bancário, 18 deles no cargo mais alto de uma instituição de poupança e financiamento. Fui contratado aos 41 anos, e não foi por conexões familiares ou por causa da minha riqueza, mas provavelmente porque o banco estava literalmente falido. Isso foi em 1983, quando os juros subiram a perder de vista, os bancos pagavam cerca de 20% pelos depósitos, e os empréstimos hipotecários de 30 anos a juros fixos partiam de 6%, mas a média era quase 10%. Era uma situação terrível, e muitos bancos fecharam. Os bancos de poupança foram mais duramente atingidos, por várias razões, mas o motivo principal foi a lei que regulamentou as taxas que poderiam ser pagas pelos depósitos. Bancos de poupança não podiam fazer financiamento pessoal ou comercial, que têm maturidade menor e com isso dão ao credor uma chance de aumentar os juros dos empréstimos. O financiamento da casa própria tinha taxa fixa para até 30 anos. Conto essa história não para impressionar, mas para explicar como eu enxergava a situação e a visão de futuro que tive. O banco havia perdido 1,5 milhão de dólares nos três anos anteriores e tinha apenas 35 mil dólares de capital restante. Pouco antes de eu assumir o cargo de CEO, os auditores planejavam fechar a firma. Eu vi um futuro com a redução dos juros e a crise do petróleo ajudando o banco, pois a região era grande produtora de carvão. Dediquei-me ao trabalho com a ideia de que tudo o que eu havia vislumbrado se realizaria no futuro próximo. Aos 41 anos, assinei um contrato de trabalho de 10 anos por um salário que não era imenso, mas daria à minha família uma vida confortável. O que vi no contrato foi a opção para 200 mil ações a 3 dólares cada. As ações não tinham nenhum valor na época, mas eu me vi milionário. Para fazer isso acontecer, eu tinha que levar a cota a 8 dólares. Se conseguisse, com um custo de 3 dólares teria um lucro de 1 milhão de dólares. Não saí gastando esse futuro milhão de dólares, mas me vi com ele. Depois de um tempo, vendi as ações por 14 dólares ou mais. Visitei a Sobel's, uma famosa loja masculina em Kingsport, Tennessee. A Sobel's era famosa por ter os melhores ternos, e lembro-me da primeira vez que fui lá. A loja oferecia atendimento especializado e podia tirar medidas para um bom terno. Um cartaz atrás do caixa dizia, se você quer ser um sucesso, vista-se de acordo. Sempre me lembrei desse cartaz e sempre me vesti de acordo porque o público espera isso e tende a respeitar aqueles que atendem a essa expectativa. Enquanto era presidente do banco, fui convidado para lecionar em um curso noturno que criei na Universidade da Virginia Wise. O curso sempre teve boa frequência. Lembro-me de uma turma em particular que tinha um advogado, um contador, um médico e um empresário multimilionário. Lecionei nos dois semestres do curso por vários anos, até o governador da Virginia me indicar para o Conselho da Universidade. O Estatuto da Universidade não permite professores no Conselho, e deixei de lecionar, embora faça palestras como convidado de vez em quando. Em uma turma em particular, um aluno comentou que não era justo as pessoas serem tratadas de maneira diferente por se vestirem melhor ou pior que outras. Eu disse ao aluno que na vida é preciso lidar não só com o que se considera justo, mas com a realidade. Recentemente, levei minha mãe, de 89 anos, para homenagear um parente distante fora da cidade. Quando estávamos na recepção, fui abordado por uma aluna da primeira turma para a qual lecionei na Universidade da Virginia Wise, chamada Júlia McAfee. Ela recordou que eu havia pedido aos alunos do curso Chaves para o Sucesso para escrever seus objetivos. Júlia contou que se imaginou como advogada e que ainda tinha aquele trabalho, lembre-se de que os objetivos devem ser escritos para se tornarem um contrato com você mesmo. Hoje ela é uma advogada muito bem-sucedida e uma pessoa de destaque na comunidade. Eu poderia relacionar muitas outras histórias de sucesso de alunos que fizeram o curso Chaves para o Sucesso. Todos eles, tenho certeza, reconheceriam que o material ajudou. Sei que aprendi muito como professor, porque a preparação adequada de cada aula exigia esforço prévio de minha parte. É importante que você se veja como um sucesso, embora, pelos padrões de algumas pessoas, você possa não ser bem-sucedido no presente momento. Por eu ter sido capaz de ver o futuro, o banco faturou 90 mil dólares no primeiro ano completo de operação depois da minha chegada, mais de 200 mil dólares no segundo ano e assim por diante, até serem 18 anos de lucros anuais. Com base nos lucros, ganhei um carro novo, aumento de salário e alguns benefícios. Vendi minhas últimas ações quando estava com uns 60 anos e segui em frente para um novo papel na Fundação Napoleon Hill. Mas este não é um livro sobre o mercado bancário, ou só sobre mim, e conto minha experiência no setor apenas como o exemplo de alguém que vislumbrou o futuro e agiu como se ele fosse real até a visão se tornar realidade. Ao mesmo tempo, entendo completamente a afirmação de Ben Svetlán de que sucesso é uma jornada, não um destino. Para abordar um problema que precisa ser resolvido, primeiro você precisa obter informação válida sobre o problema. Hoje, mais que em qualquer período da história, vivemos em uma era de informação. Problemas requerem que você estude fatos e dados se desejar realmente solucioná-los. O grande escritor Albert Hubbard disse, o maior erro que você pode cometer na vida é viver o tempo todo com medo de errar. Para resolver problemas, você deve antes visualizar uma solução em sua mente. Tudo o que toma uma forma material é primeiro um processo mental. A criatividade vem da mente, é a capacidade de conceber soluções e nutrir ideias que você não tinha antes de empregar seu processo de pensamento. Visualize imagens das coisas que você quer que aconteça. Quando faz isso com bastante frequência, o futuro que você vislumbra pode se tornar uma realidade. O uso de sua visão ajuda a focar nas coisas não como são, mas como você quer que sejam. Por exemplo, se você está acima do peso, a visão do peso ideal pode levá-lo do pensamento à ação e à realidade de alcançar o objetivo. Visualização. Christian Kent Nelson, um imigrante dinamarquês, tinha uma loja de doces para complementar a renda de professor. Em 1920, quando um menino entrou em sua loja, em Iowa, e não conseguiu decidir se gastava o dinheiro em uma barra de chocolate ou um sorvete, Nelson teve a ideia de derreter chocolate em cima de fatias de sorvete. A nova criação foi vendida originalmente com o nome de East Green Bars, mais tarde o nome mudou para Esquimo Pie. Nelson ficou rico graças a uma ideia simples que foi capaz de visualizar. Você pode fazer a mesma coisa. Lembre-se, visualização é conseguir enxergar com os olhos internos o que pode se tornar realidade. O uso da visualização é muito importante porque você precisa ver ou visualizar o que quer, não o que não quer. É importante focar na visualização positiva. Se você é pobre, não vai ver ou visualizar pobreza, mas riqueza. Você precisa controlar seus pensamentos se quiser controlar suas condições. Existe a tendência de que os eventos sigam seu processo mental e se tornem reais, quer você os deseje ou não. Lembre-se sempre da citação de Jó, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Esse é um exemplo perfeito da visualização negativa. Em 1934, na formatura da Escola de Ensino Médio de Wise, no sudoeste da Virgínia, o orador de abertura foi Napoleon Hill, que havia escrito os oito volumes de The Law of Success. Hill havia se tornado tão bem-sucedido durante os anos da Grande Depressão que os royalties das vendas de seu livro permitiram que ele comprasse um Rolls-Royce, atestando a tremenda demanda por sua obra sobre a filosofia do sucesso. Entre os jovens formandos que ouviam Hill estava Marvin Gillian, que a seguir frequentou a faculdade de Michigan, no Tennessee. Depois de ingressar no exército dos Estados Unidos, Gillian serviu como major com o general George Patton na Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, ele voltou para a Escola de Ensino Médio de Wise, onde lecionou inglês e história. Fui aluno de Gillian no Ensino Médio e aprendi a apreciar o gênio tranquilo que ele era. Lembro-me de um dia em particular quando ele leu o poema Andréa Del Sarto, de Robert Browning, que diz, o alcance de um homem deve exceder sua capacidade ou para que serve um paraíso? Lembrei esse incidente centenas e centenas de vezes ao longo da vida. A única explicação de Gillian foi que se deve tentar melhorar sempre, dia após dia. Simples, mas profunda. Depois de se aposentar, Gillian e a esposa, Betty, que lecionava arte na faculdade de Clean Valley, onde mais tarde estudei, mudarão-se para uma cidade próxima. Em um fim de semana, minha esposa e eu fomos ao shopping center local e, ao sair de uma lanchonete depois do almoço, encontramos os Gillian e tivemos uma interessante conversa com eles. Marvin Gillian disse que tinha lido nos jornais sobre meu envolvimento com a Fundação Napoleon Hill e contou sobre sua formatura em 1934, quando Napoleon Hill foi orador. Perguntei se ele lembrava sobre o que Hill havia falado, e ele disse que havia sido sobre o poder do pensamento. Gillian lembrou também que o diretor da escola, L.F. Eddington, comentara sobre a eloquência de Hill. Eu mal podia esperar para anotar o que meu professor dizia com base em sua experiência pessoal e testemunho ocular. Vou guardar para sempre com carinho essa conversa com Marvin e Betty Gillian. Alguns anos mais tarde, recebi um telefonema da senhora Gillian informando da morte do marido. Ela me convidou para segurar o caixão, o que considerei uma honra. Em seu clássico Think and Grow Hit, publicado pela primeira vez em 1937, Hill disse, Não há limitações para a mente, exceto as que reconhecemos. Pobreza e riqueza são filhas do pensamento. Em março de 2004, na reunião anual do Conselho de Curadores da Fundação Napoleon Hill, mencionei que gostaria de fazer um livro sobre o sucesso entre hispano-americanos. Sabia que a demografia nos Estados Unidos estava mudando e que a população latina crescia em ritmo acelerado. Os latinos se tornavam rapidamente uma parte cada vez mais importante do mercado de trabalho, e eu achava que a Fundação Napoleon Hill, com seu histórico de livros de desenvolvimento pessoal, cursos, seminários e trabalho em prisões deveria saudar os latinos e publicar um livro sobre latinos bem-sucedidos e como haviam alcançado o sucesso. O livro serviria de inspiração para os latinos, mostrando que os Estados Unidos ainda eram uma terra de oportunidades, onde todo mundo poderia ser bem-sucedido seguindo alguns princípios simples. Que melhor maneira haveria de compartilhar essa mensagem se não com histórias de latinos bem-sucedidos em vários campos de atuação? Phil Fuentes, um latino tremendamente bem-sucedido e curador da Fundação Napoleon Hill, comentou, Conheço a pessoa ideal para o trabalho. Estava se referindo a Lionel Sosa, especialista em mídia e criador da maior agência de publicidade hispânica nos Estados Unidos. Lionel tomou conhecimento dos princípios do sucesso quando trabalhava como pintor de cartazes por um dólar e dez centavos a hora. Ele foi convidado para criar um cartaz anunciando um curso sobre os princípios do sucesso de Napoleon Hill. A curiosidade o fez perguntar sobre o que seriam as aulas, e ao ouvir a resposta, pegou 200 dólares emprestados para fazer o curso. Durante as aulas sobre sucesso, Lionel decidiu que, em vez de pintar cartazes por um dólar e dez centavos a hora para sustentar esposa e filhos, ele deveria criar a própria agência de propaganda. Lionel abriu uma firma, conhecida como Sosa e Associados, em 1980, e ela se tornou a maior agência latina de publicidade nos Estados Unidos. Seria muito aconselhável você adquirir o livro de Sosa, The Americano Druin, How Latinos Can Achieve Success in Business and in Life, e ler a história. Em maio de 2004, Phil Fuentes organizou uma viagem a Chicago para eu comparecer ao Banquete Latino Anual no Hilton. Viajei com minha filha, Dona, que gostou de conhecer Lionel e Kate, a esposa dele. Kate, como minha filha, é decoradora de interiores. Passei dois dias com Lionel e disse o que queria fazer. Lionel me deu uma cópia de seu livro e o autografou com a mensagem, para Don Green, meu sonho americano é trabalhar para a Fundação Napoleon Hill e com você. Com a ajuda de Robert Johnson, advogado e antigo assistente da Fundação Napoleon Hill, conseguimos estruturar um acordo pelo qual Lionel escreveria histórias de latinos bem-sucedidos. Lionel se ocupou escrevendo sobre latinos como Alberto Gonzalez, que se tornou procurador-geral dos Estados Unidos na administração de George W. Bush. Assim que o livro foi começado, oferecemos a uma importante editora de Nova York a oportunidade de revisar a primeira parte do manuscrito, e a firma indicou que gostaria de publicar o livro primeiro em capa dura, depois com capa comum e por fim em uma edição de bolso. Bob Johnson preparou um contrato com a editora, e assinei em nome da Fundação Napoleon Hill. O passo seguinte era divulgar o livro. Considerando a experiência da editora e o gênio da mídia que era Lionel Sosa, a ideia de publicar um livro para latinos parecia boa, para dizer o mínimo. Lionel tinha um excelente histórico de marketing com a população latina, especialmente nos Estados Unidos. Lionel havia preparado a publicidade de John Tower na disputa para o Senado dos Estados Unidos pelo Texas. A campanha foi um sucesso, em parte pelo apoio latino. Sucesso gera sucesso, e Ronald Reagan procurou o apoio de Sosa para conseguir os votos latinos no Texas e na Califórnia em suas duas eleições para a presidência. Mais tarde, George W. Bush procurou a ajuda de Sosa na campanha para governador do Texas e nas duas campanhas presidenciais bem-sucedidas. Por fim, houve muitas reuniões com a editora e outros, mais uma reunião com Lee Scott, CEO do Walmart, para promover o livro, intitulado Think and Grow Hit, a Latino Choice. Para os que estão lendo ou estudando este livro porque foram atraídos pelo título, um lembrete, primeiro há um pensamento, que depois se desenvolve em visão. Depois essa visão tem que ser trabalhada em um plano de ação. A ação vai produzir um resultado definido. Sem ação, um sonho é só isso e pode entretê-lo por um breve período. Se necessário, volte e leia novamente esta sessão e siga os passos simples que podem transformar uma ideia em um produto capaz de produzir milhões de dólares em vendas. A ideia do livro não só gerou empregos diretos na redação, edição, marketing e vendas, como também sem dúvida terá um profundo efeito positivo na vida de leitores nesta e nas próximas gerações. Nossa saúde é muito influenciada por uma alimentação correta, exercícios, sono adequado e coisas do tipo, mas também é afetada por nossa mente, seja de maneira positiva, seja negativa. Preocupar-se é uma forma de imaginação negativa e pode ter um tremendo impacto em nossa saúde. Por outro lado, aprender a criar imagens positivas pode ajudar a eliminar o estresse e transformar hábitos negativos em positivos. As imagens são um componente importante do processamento de informação e de como vemos as coisas mentalmente. As imagens nos permitem usar pensamentos para ver, cheirar ou sentir o sabor de várias coisas, ou, em outras palavras, usar nossos sentidos para recapturar o passado a partir das lembranças ou visualizar o futuro por meio de sonhos e objetivos. Você controla seu destino, riqueza e felicidade na medida em que consegue pensar nesses elementos de seu futuro, visualizá-los e vê-los de tal forma que promova sua concretização. Assim, o poder que vai permitir que você leve uma vida produtiva está em sua mente. O poder do pensamento tem sido muito comparado a um jardim fértil. Com o cuidado adequado, o jardim fértil se torna produtivo graças à atenção que recebe. Se é negligenciado, o jardim produz erva daninha. A mente nunca descansa, ou está construindo, ou destruindo. Ela produz riqueza ou pobreza, sucesso ou fracasso, desgraça ou felicidade. Nada é mais valioso para a raça humana que a mente, mas só uma pequena porcentagem de sua capacidade é usada. Dependendo de como é usado, o pensamento é o mais benéfico ou o mais perigoso poder disponível ao homem. Grandes nações são construídas ou destruídas pelo poder do pensamento. Todas as criações humanas são desenvolvidas primeiro no pensamento. É a mente que primeiro desenvolve os pensamentos e depois parte para a ação que produz bons ou maus resultados. A vantagem que os humanos têm sobre as outras criaturas é que cada uma tem o direito de viver a vida como quiser. O poder de escolha é de profunda importância, porque fazer as escolhas certas possibilita uma vida bem-sucedida e feliz. Fazer as escolhas erradas ou permitir que outros escolham por você provavelmente levará a uma vida de fracasso. Os objetivos devem ser estabelecidos por você, da mesma forma que você pensa seus pensamentos. Ao escolher objetivos corretos e desenvolver planos e ações apropriados, você pode esperar que todos os seus desejos, sejam eles riqueza, sejam saúde, fama ou paz mental, se realizem, o que vai ajudá-lo a ter felicidade. Se você não tem objetivos significativos, vai precisar estabelecer alguns, caso queira desenvolver seu potencial. Assim que tiver objetivos para orientar seu futuro, é urgente que tenha um sistema de crença que afirme que você vai alcançar seus objetivos. Quando trabalhava no mercado financeiro, recebi uma proposta para ocupar o segundo posto na hierarquia de um novo banco. Após aceitar o emprego, acreditei que poderia me tornar o chefe executivo de um banco. Não só me comparava a outros na posição de CEO, como também acreditava que só precisava de experiência e oportunidade. Era importante que eu me visse como CEO de banco. Continuei me preparando para o trabalho. Apliquei meus talentos com uma atitude positiva e obtive resultados em minha posição que chamaram atenção. Pedi permissão para frequentar a escola de gestão bancária na Universidade da Virgínia, e a resposta foi positiva. Adquiri uma educação valiosa, mas ainda não fiquei satisfeito depois da graduação. Uma vez fui a um seminário da Reserva Federal, Banco Central Americano, em Richmond, Virgínia. Ao ler o material do banco, notei que os executivos de lá eram formados na Escola Sotonier de Pós-Graduação Bancária da Universidade Rutgers. Mais uma vez vi uma oportunidade de ampliar minha educação e me preparar melhor para uma oportunidade futura. Pedi permissão para frequentar a escola durante três cursos de verão e mais uma vez tive a chance de estudar com alguns dos melhores instrutores da área e trabalhar em projetos com outros banqueiros de muitas partes do mundo. Uns três anos depois de me formar na Sotonier, recebi a proposta para ser CEO, como já expliquei. Não conto a história para me gabar, porque muitos outros realizaram muito mais do que eu. Conto para mostrar que objetivos são importantes, bem como planos, crença e um curso de ação projetado para levá-lo aonde você teve a visão de estar. A essa altura, lembro que a realização em si não é a parte mais importante da experiência. Vou repetir a citação de Ben Svetlán porque resume bem e com clareza, sucesso é uma jornada, não um destino. O mais importante é o que nos tornamos enquanto estamos na jornada. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.